Não existe barreira para quem quer vencer, quem quer ir para frente, quem quer ir à luta, então vai à luta. Mostra que você é capaz, que você tem capacidade de erguer. Ah, meu povo e minha pova, beleza bacana! Hoje nós vamos falar com o Vera Veríssimo, um ícone cultural norte-mineiro, uma poetisa e também artesã, que desde criança nasceu na roça, no sítio, na fazenda, na chacra, criou ali junto com os passarinhos, com os animais, é claro, com sua família maravilhosa, a família de Valdirão e Cipriana, e se tornou essa mulher ativa, e ela vai contar a história para a gente. Gente, tem tanta coisa que eu fiquei sabendo dessa mulher, que você vai ficar de boca aberta, viu? Pode ter certeza! E essa poetisa mora no meu coração, e eu gostaria que vocês conhecessem melhor essa gata, toda gata de vermelho, está vendo? Está maravilha a nossa querida, Vera Veríssimo! Obrigada, Alves! Fala uma poesiazinha para a gente, aquela que eu gosto. Folhas secas Nunca vi tão de perto o meu destino Chegou na minha porta, como a brisa leve E no mesmo se foi Deixando apenas as folhas secas do passado É como a árvore que dá fruto no outono As suas folhas caem e somem para sempre, sem deixar rastro Mas deixa apenas marcas de um tempo que não volta nunca mais Ah, que lindo! Eu adoro essa poesia, porque fala da vida da gente, né? Como se fossem as folhas, né? Isso! Vera, tudo bem? Tudo! Prazer estar aqui na sua casa Obrigado pelo convite Obrigado pelo requeijão cremoso Hum... É aquele requeijão de pedra que o povo fala Mas estava tão cremoso Uma delícia E o cafezinho que você me serviu Foi uma maravilha Deixa eu te falar aqui, meu anjo Vamos falar um pouquinho de você hoje? Vamos! Você só sabe falar dos outros, falar poesia É, isso E nunca fala de você E a Vera Veríssimo, nasceu onde? Eu nasci aqui em Montes Claros, no bairro do Melo Ah, nasceu na cidade de Montes Claros? Foi! Ah, que bacana! E lá na roça, como é que foi isso aí? Aí a gente passou a infância mais na roça Ah, seu pai tinha, vocês ficavam aqui Mas tinha a roça lá que o velho, na Lida Isso, o velho na Lida E vocês iam lá? E a gente ia passar as férias Tudo quanto é feriado Ele passava a mão na meninada e levava A meninada? Era uma turma Gente, a meninada, quanto? Vai lá aí pra nós Era 17 Ah, 17 17 filhos 17 filhos Isso Do Valdirão Do Valdirão, mas Cipriana, né? Ah, que bacana, cara 17 filhos E todos muito unidos Meu número da sorte é 17 Eu nasci no dia 17 de janeiro E eu sempre gosto desse número 17 Acho que é talvez até por isso que eu gosto de você Eu observei 17 17 filhos 17 filhos E lá, onde que não tinha televisão? Aqui ou lá na roça? Lá não tinha Nem aqui tinha Nem aqui tinha Ele nasceu aqui no Melo Nasceu aqui Eu nasci no Melo Nunca nasceu lá nas traíras Na fazenda Cachoeira Nasceu algum em Janaúba E deixa eu te falar, Vera Montes Claros É uma paixão que você tem também, né? Montes Claros, nossa É uma paixão que eu tenho por essa belíssima cidade Que ano que foi que você nasceu? Você lembra, não? O ano que eu nasci Gente, vocês vão acreditar Essa menina Falando comigo Que tem quase Quase é tentando Tá muito bem Muito bem Mas qual o ano que foi Pra gente registrar Como é uma pessoa que Com certeza vai ficar Com muitos e muitos anos Aí Na vida das pessoas Culturalmente falando Que ano que foi? Você lembra? Eu nasci em 53 O nome completo O meu nome é Vera Lúcia Veríssimo de Souza Vera Lúcia Veríssimo de Souza Nasci em 53 Aqui em Montes Claros Aqui em Montes Claros Bairro Melo Bairro do Melo Bairro do Melo Filho de Valdirão É, filho de Valdirão Valdir Veríssimo e Cipriano Ah, bacana, bacana, bacana Montes Claros Fala um pouquinho da nossa terra aí Montes Claros Eu conheci Montes Claros Ainda muito assim Menor Ali no Sãs Pedita Eu estudava lá no Era pequenininha Era pequenininha Pra quem não conhece Era tudo de cascalho Pra quem não conhece Montes Claros É, Montes Claros É um O segundo entroncamento De rodovias do país Isso É uma cidade Hoje Nesse ano de 2023 Hoje é uma grande metrópole 2023 É uma grande metrópole Ela tem mais ou menos Uns 500 mil habitantes Quase 500 mil Quase 500 mil habitantes E você conheceu ela pequenininha Pequenininha Cresceu muito Desenvolveu muito Muito Desenvolveu Quase tudo Só tinha um centro Que tinha Um tipo de ladrilho E alguns pedaços de asfalto Estudou por aqui? Eu estudei Onde que é que foi? Eu estudei no Do Sarmento E no Clóvis Salgado Clóvis Salgado Isso E em Azinha Pratos Lembra de um nome De alguma professora? Eu lembro Dona Helena Parrela Dona Helena Parrela Foi minha professora Ai que bom E teve várias Né professoras? Mas essa você Lembrou? Essa é mais Que eu lembro dela É isso aí Eu também Valquíria Também Eu também Tenho minhas professoras Que eu adoro Que eu lembro de várias Meu anjo Dona Lizena Também Vamos homenagear Montes Claros Com a poesia? Vamos Vamos homenagear Então vai lá Montes Claros Terra que eu amo De presente pra vocês Vera Veríssimo Falando a poesia pra gente Viva Montes Claro Há muitos anos No passado Um bandeirante Que chegou Fundou essa cidade De Montes Encantadores Era uma menina Com suas brincadeiras De roda Cipozinho Queimado Arraial das formigas Isso era no passado Montes Claros Dos casarões antigos Do velho carro de boi Só ficou a saudade Esse tempo já se foi Em 1857 Você começou a crescer E foi municipalizada Com esse nome tão lindo Cidade de Montes Claros Cresceu na indústria E no comércio Tem lindas praças Que é beleza Com o parque de exposição A sua maior fonte De riqueza E o parque municipal Obra da natureza Montes Claros Cresceu igual Samba Baia Com o parque Montanhoso Que é o da Sapucaia Na sua publicidade Rádio TV E jornais Publica o seu nome Montes Claros Em destaque nacional Cresceu na indústria No comércio Tem lindas praças Que é beleza Montes Claros Montes Claros Cidade de muito tesouro Tem lindas paisagens Terra fértil Rica na pecuária Com orgulho Eu declaro Viva, viva A nossa querida Montes Claros Ah, menina Que bacana Gostei dessa Mas não tinha uma outra Que você falava Que Montes Claros Que tinha Formigas Ah, tem Tem Como é que era? Que fala da formiga Arraiada da formiga É, tem uma mais antiga Eu acho essa bonitinha também Vai lá Deixa eu ver Vê se você lembra um pedaço Você consegue? Consigo Parabéns Montes Claros Há muitos anos passados Um bandeirante Antônio Gonçalves Figueira Aqui chegou Fundou essa cidade De Montes Encantadores Está situada No norte de Minas Nas margens direitas Do Rio Verde Passou a chamar A raial das formigas Por causa dos formigueiros Com o progresso O raial cresceu Transformando Nessa bela cidade Sendo seu primeiro prefeito eleito Orlando Ferreira Pinto É a princesa do norte É a princesa do norte Tem muita coisa Inclusive você tem um livro Um livro escrito por várias poesias Tenho Cachoeira de emoções Cachoeira de emoções É o livro da Vera Velhíssimo E tem essa poesia lá Tem algumas outras poesias Tem várias poesias Cachoeira de emoções Cachoeira de emoções Cachoeira de emoções Inclusive vamos falar um pouquinho Sobre essa questão Quando você Quando Quando que te despertou Esse lance de poesia Essa vibe de poesia Essa vontade De 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 Declamar Como é que foi Como é que foi isso aí Eu estava na zona rural Na roça Aí eu De um canarinho Eu tinha oito anos Oito anos É Eu tinha um canaro Silvestre preso Aí eu falei assim Ah eu vou fazer uma poesia Para meu canarinho Vou soltar ele Assim eu fiz Lembra? Foi a primeira De um vecinho Quando eu tinha oito anos Pássaro sonoro Meu canarinho Porque você está Tão triste Você cantava Tanto na gaiola Não quer beber Nem comer alpiste É saudade Que sente agora Fala Fala Canarinho Porque você Entristeceu Sente saudade Das águas cristalinas Na mata Onde você nasceu Sente saudade Do ar puro E dos alimentos Que escolheu Meu canarinho Agora eu juro Liberto para o reino seu Abro a porta Da gaiola Quero vê-lo Voar no espaço Vai cantando E vai sorrindo E deixe o meu coração Em pedaços Ao chegar na grande mata Feliz a saltitar Contente com seus amigos Vão todos festejar Não quero ver você triste Tua canção eu adoro Tu és livre como o vento Adeus meu passo sonoro Você tinha só oito anos Só oito anos Quando eu fiz a primeira poesia Vera Que lindo E o seguinte Parece gente grande Parece gente grande Fazendo Todas aquelas palavras Toda Toda uma conexão Meu Deus Parabéns É conectado com a natureza É isso aí Isso aí Muito lindo Aí você Você chegou Parece que Não sei quem me falou Você chegou a ser professora Fui professora É Eu lecionava Da primeira a quarta série Meus alunos eram maravilhosos São maravilhosos Mas lecionava aqui na cidade Ou lá na zona rural Lá na roça Eu vivi Convivi mais na zona rural Ah Aí eu tinha a escola lá José Pinheiro Neves Que chamava na época Ó Eu conheço a família de Vera Veríssimo As mulheres da família Vera Veríssimo Não vou falar dos homens não São muito lindas As mulheres São pessoas muito bonitas E você Uma pessoa também Que tem uma aparência Muito bacana É uma pessoa Muito alegre E Como é que é? É namorou quando? Começou a namorar? Ah Comecei a namorar Com 17 anos O pô Valdirão ficava com Esquilada já Ah Meu Deus do céu Do jeito Você tá doido Quando eu comecei A olhar para os rapazes Né Era Parecia Roberto Carlos Eita Aí o velho Levantou o rosto Com a espigadora E aí Vai e segurou ele Valdirão Segurou ele Para Valdir É Valdirão É Eu lembro Valdirão É uma figura Sensacional Que nós perdemos Até recentemente Né Vera Que Com 99 anos Quase 100 A gente sempre Comemorava ali Os aniversários De Valdirão E até os seus 99 anos Foi muito guerreiro Um cara forte Né Forte Foi e veio assim E acabou que Deus chamou Mas É uma pessoa que vai deixar muita saudade Ele tinha uma voz forte assim Era E eu com certeza cuidava bem da prola Dezessete filhos E as filhas tudo bonitas Deu homem Devia ser meio nervoso mesmo E você tem alguma poesia de amor De amor É Que fala de amor Ou É Ou alguém fazia uma poesia pra você lá Alguém chegava e fazia a poesia É Eu vou falar uma aqui Esse era um funcionário do meu pai Ele Ele fez um poemazinho pra mim Ah Ai Deus Ele tá aí no meu caderno Desde eu criança Eu era novinha Certo Para ser cobiçada Tenho o direito de amar e ser amada Não Posso gozar os seus carinhos Mas nunca desejo fazer você sofrer Ai que lindo Foi o primeiro poeminha que eu recebi De amor Olha pra você ver o que é a poesia A poesia ela Contagia a gente Contagia Você faz poesia O menino fez a poesia pra você Foi Você faz a poesia E a poesia ela tem Uma coisa bacana Vera Que inclusive eu até conselho a você A fazer a sua poesia E ser também o seu Poeta preferido Na Quando você tiver lá Deitada na cama Ou deitado Ou em algum lugar bacana Que te venha a inspiração Larga o celular Essas coisas A gente só fica só mexendo no celular né Vera Isso Eu mesmo eu faço minhas poesias Eu tenho minhas poesiazinhas Que uma hora dessa eu quero Declamar aí Igual você Faça sua poesia também Viaja na sua cabeça Busque lá A sua história Vale a pena Vale a pena É A pessoa tem que Ele tem que ter A Memorizar Uma poesia Porque a poesia É o retrato da alma Então Então desperta Todas as palavras Que estão Às vezes Estão engolindo Aquelas palavras Através da poesia Você solta E o criativo da gente Aguça né A gente que é Pessoa criativa A pessoa que é Um advogado A pessoa que é Um doutor Um médico Um mecânico E etc Todas as profissões Se você tem a criatividade Você exerce melhor Exerce melhor Isso mesmo Melhor Com a forma mais bacana E a poesia A música A arte Ela melhora Essa questão criativa Da gente Aguça Então serve pra qualquer um Não precisa ser famoso Não precisa ser a Vera Veríssimo Não né Não Só ter a poesia Pode ser a simples Vera mesmo É ué Bacana Qual a poesia que você mais gosta Vera Que eu mais gosto Sua Minha Qual é Que você mais gosta Eu sei que é uma pergunta difícil Mas A que eu sempre Eu gosto do Rio São Francisco Rio São Francisco É A gente pode ouvi-la Pode Então você tem ela lá Declamada aí Decorada Tenho Então vamos lá Vamos ouvir Rio São Francisco Na Serra da Camastra No estado de Minas Gerais Nosso Rio São Francisco De águas doces naturais É um pouco distante daqui Mas lá já tem a população Na cidade de São Roque O povo pede proteção Salve o Velho Chico De toda a poluição Nas margens do Velho Chico Tem muita plantação Hortifruti e cultura A uva e a banana Para exportação A terra é molhada Através da irrigação A flora e a fauna A riqueza do sertão Estão sendo destruída Quase a incinção Salve o Velho Chico De toda a poluição Mangas e Itacarambi Ibiaí Juazeiro e São Romão Pedaço do meu coração Maria da Cruz A Lapa do Bom Jesus É o meu guia de luz A cidade de Pirapora Buritizeiro e São Francisco Estão situadas nas margens do Velho Chico Tem outras cidades ribeirinhas Que também estão na sua história Como as velhas carrancas E a linda cidade de Pirapora O vapor Benjamim Já não faz a navegação O peixe desse rio é boa alimentação Salve o Velho Chico De toda a poluição O Rio São Francisco Atravessa o estado de Minas Gerais Corre noite e dia Chega até o estado da Bahia Entre Alagoa e Sergipe Existe um encanto Com a bela cachoeira do grande Paulo Afonso Com barragens hidrelétricas Gerando riqueza e progresso O Rio São Francisco Chega até o Nordeste O meio ambiente Pede proteção Salve o Velho Chico De toda a poluição De toda a poluição Salve Salve Ah, mas eu vou falar com você Você me surpreende cada dia, viu? Gente do céu Parece que eu estava navegando no Rio São Francisco Coisa que não dá mais, né? Não dá Claro que tem chovido um pouco melhor Ele já está repondo suas águas, né? Se Deus quiser É assim nos permite E o Benjamin é pra andar Que eu quero viajar com ele É pra sair mais eu Opa, vamos sim Vamos andar no Benjamin Eu ouvindo aquele apito Isso E correndo É O Benjamin é aqueles barcos antigos Aquele vapor Vapor, né? É, tocar da lenha Tocar da lenha Maravilhoso aqui em Pirapora Temos aí que estão Um pessoal que está tentando restaurar Isso E tomara que isso aconteça Voltando aqui Nossa amiga Vera Veríssimo A gente estava falando de amor Você casou com esse menino lá Que fez a poesia pra você ou não, né? Casei Você chegou a casar com ele? Casei O menino que trabalha Que fez a poesia pra vocês? Ah, não Esse aí não Não? Não Mas você casou com? Eu depois de mais uns anos Eu estava com Quantos anos? 19 anos Aí eu conheci O atual marido meu Que é o pai de meus filhos Que foi meu marido Que hoje é falecido Falecido O Dejal Qual o nome dele? Dejal Veríssimo da Silva Dejal Veríssimo Conhecido pro Dejalma Dejalma Quantos filhos tiveram o casal? Nós tivemos três filhos Três filhos Lindos, maravilhosos Quais são? São Davidson Jean Davidson Jean Jean E o Vanderlei Vanderlei Isso E o Dejal Dejal É O Dejal Então são quatro Essa conta minha Tá errado Três E o Teve o Adotino Ah É Não pode esquecer não Eu falei assim Ela tá Falou três e tá falando uma mais Parabéns É Hernani né Parabéns você Obrigado Vale a pena Vale a pena gente Adotar O Silvio Santos É um camarada Que Traz o exemplo disso Ele teve Parece que são sete filhas Não sei Não vou recordar Mas tem uma delas Que é a Silvia Inclusive tem o nome dele É Adotiva Isso é bonito Uma pessoa que pode Que pode Que tem condição né É Igual você Teve aí Com seu marido E etc Minha querida A gente já tá Alongando Mais uma paizinha Claro Mas é o que Antes A família dela é maravilhosa Quero mandar um abraço Para os seus irmãos É Irmão Para arrastar de gancho Irmãs É Sobrinhos Né Aí eu quero também Mandar um abraço aí Para a Fátima Lucilene Lúcia Bicho Você vai falar os 17 mesmo Você vai lembrar Deixa eu ver Jus Laurindo Sinhar Oswaldo Valdeci Vandique Valmi Carlos Faltou nenhum não? Parece que não Tem uns falecidos né Tem uns falecidos Mas é Fez parte Valdir Valdir Isso Que é o nome do pai meu É Vamos mais de uma paizinha então Dedicada aos manos Os manos ver isso É dedicada aos manos Que eles gostam muito de plantar É Entendeu? Então vai lá Quando você Planta Não Quando você planta Seus males espantam É Quem planta Nossos males espantam Vai lembrando aí Afinal de contos A Vera É poetisa E Sensacional Vai lá Lembrou? Quando você Nós plantamos A boa semente Ela germinará Produzindo flores E frutos A nossa vida É como a semente Quando Saminhamos amor Nunca sentimos Sozinho Pois Deus está lá em cima Contemplando Nossos passos De conquista E todos os nossos Objetivos E sonhos O amor É como a semente Que brota Realmente No coração Daquele Que ama O seu irmão Ah Que bacana Muito bacana Muito bem Vera Chegou uma parte Que eu acho que ninguém percebeu Mas eu gostaria de falar Pode falar Você chegou Você estava me contando Que uns 20 anos atrás 30 anos atrás Eu já te conhecia A Vera Vocês não perceberam Porque ela é forte Ela é toda simpática Mas quem não conhece a Vera Vai ficar sabendo agora Ela tem um problema de visão A Vera vê Pouquíssimo Né Vera É pouquíssimo Eu estou com mais ou menos 4% de visão 4% gente É muito pouquinho É realmente um vulto Né Vera É Realmente E 20 anos atrás Você teve o problema de saúde Qual que é O nome do problema seu De visão Retinose pigmentar Retinose pigmentar Então para Como até falei O nome é chique Mas não tem nada a ver De ninguém que é isso Né Vera Eu acho que esse nome Foi tomado Porque foi uma junta médica Dos Estados Unidos Que foi até Belo Horizonte No Wilton Rocha Chamada da família Para estudar Para estudar Que tinha 4 irmãos meus Com a mesma doença A família Aí nós fizemos o exame De perfil Colheu o sangue Voltou para lá Aí quando veio o resultado Veio genética Porque desde os meus antepassados Meus bisavós Tataravós Avós Meus pais Todos casavam Com o primo Carnaval Ah Tá uma questão De consignação É E eu Quasei com o primo Também Mas graças a Deus Entendi Meus meninos Não tem um problema Graças a Deus Graças a Deus E você já Tem esse Esse problema de visão Que não é problema Da vida Não para mim Não é problema É uma adversidade É Mas não um obstáculo Invencível Invencível Porque gente Eu vou te falar Essa menina é artesã Essa menina Ela faz É É Artesanato Cuida da casa Mãe Faz poesia Ela grava a poesiazinha No celularzinha A tecnologia Tem hora que é bom É bom Grava e E depois o pessoal escreve pra ela Então é uma maravilha Ela não desistiu da vida Não desistiu Vera Não Pode desistir Maratonista Eu Eu falo para todas as pessoas Que tem uma deficiência Que não é deficiência A pessoa que põe a deficiência Porque Não existe Barreira Para quem quer vencer Quem quer ir pra frente Quem quer ir à luta Então vai à luta Mostra que você é capaz Que você tem capacidade De erguer a cabeça E caminhar com seus próprios Para você ver Depois que você perdeu a visão Você lançou o livro Lancei livro Participou de maratona Eu participei de maratona Psicopoético Várias Maratonas Psicopoético Já há 28 anos Já Eu participo Olha que bacana Tá de parabéns Muito bem E você tem alguma poesia Uma vez Até te pedi uma vez Para trazer esse tema Você não tem decorado aquela poesia não Mas acho que eu sei É uma poesia Que fala Dessa questão Da visão Que eu acho super importante Não pelo problema Não Não é falar do problema É Falar da superação Que essa mulher Tem É a superação Que ela tem Eu não estou aqui vendendo problema Que pessoa tem problema Que é isso Que é aquilo Eu Deixa Queria deixar Essa prosa nossa Para que as pessoas Que estão do outro lado Vejam Que uma pessoa Com problema De visual Em 96% Perdidos Da visão E ela Com apenas Com 4% Que ela enxerga Um vulto Praticamente Ela consegue fazer Muita coisa Que Gente que tem a visão Toda Não consegue E até mais Tem gente que vê mais Do que é tudo Mas não consegue fazer nada Alvo Você tem ideia Eu pego as verduras E descasco Fica descascadinha E pico Entendeu Nada para mim É impossível Parabéns Porque com Deus A gente consegue tudo Obrigada Fala lá Para nós Não sei se eu vou Porque ela está no meu CD Viu Quem Quando diz Só tem o CD Que está gravado Já essa poesia Vou fazer o seguinte Eu vou usar O que está gravado No CD Com umas imagens De pássaros E tal E tudo Vamos ouvir Veraberíssimo Vendo com a alma Vendo com a alma Eu estava no pomar Na beira do rio Ouvindo os pássaros cantar Até sentir um arrepio Era o canarinho Pintacilgo Passo preto e sabiá Siriema Saracura Tico-tico E o pavão Com suas penas douradas Eu senti grande emoção Pois estou muito feliz O tanto que eu desenvolvi A minha audição De manhã A brisa leve toca no meu rosto Trazendo o perfume Das flores Rosas Margarida Jazim Aroeira Que maravilha Sentiu o perfume Das flores Do pé De laranjeira Com a gila Eu vou moldando Com muita perfeição Objetos Bichinhos Dando forma Mesmo sem ter a visão Com o tato Eu faço peça de decoração Tenho um bom paladar Gosto de saborear Arroz com piqui Banana Vinho Café E colher as frutas deliciosas Diretamente do pé Deus me deu O dom do sexto sentido Vou escrevendo com calma Pois enxergo com a visão Da alma Vou escrevendo poesia Gravando no pensamento Versos Prosas Repentes Com muito entendimento Sou menina Mulher Poeta Forte guerreira Na corrida Conquistei Troféus E medalha Venci o preconceito E ganhei A batalha A todos Deficiente Essa mensagem Eu vou passar Levante a cabeça E comece a lutar Chegando Seus objetivos Com muita Dedicação Pois a vida É uma grande Superação Nunca tive Preconceito Da minha Deficiência Pois Deus Me deu Muita Sabedoria E também Muita Inteligência Muita E aí Ver Parabéns Para você Que poesia Bonita Você está De parabéns Eu quero agradecer Demais Eu também Te agradeço Coração Meu amigo Meu irmão Eu acho que o papo Nosso foi bem Proveitoso Para as pessoas Do outro lado Para a gente Para a gente Nem se fala Porque a gente está aqui Mas as pessoas Eu acho que vão Entender melhor Sobre arte Poesia Poesia sertaneja Sobre uma professora Do interior Sobre uma filha Amorosa Uma esposa amorosa Uma mãe amorosa Uma amiga amorosa E a poesia Claro Você está de parabéns Obrigado Alvo E como é que eu acho Eu te agradeço De coração Com tudo que você tem Você me deu assim A luz Mostrando que eu sou capaz Você me anima Entendeu? Aproximando aí A data Magna da cristandade E esse vermelho aqui Que você está usando Minha amiga Vera Veríssimo Lembra muito aí A paixão de Cristo O sangue de Cristo Que foi dado por nós E é super importante E sempre quando tem Essas datas Assim Comemorativas Nós que somos Da poesia Sempre temos Alguma coisa A poesia é maravilhosa Porque Ela faz com que A gente Use Nosso cérebro Nossa criatividade Para viajar A gente pode ir Para onde quiser E você Sabida Como sempre É uma poetisa De mão cheia É uma poesia De Natal Estão chegando No Natal Tem que ter Uma poesia Tem que ter Que é essa data Tão especial Que todos os anos A gente comemora Com muita alegria 25 de dezembro É um dia glorioso O nascimento Do menino Jesus Cristo Nosso rei poderoso Foi uma alegria Jesus Cristo nasceu Numa estrebaria Na gruta Estava o menino Numa caminha de palha E alguns animais Tudo floresceu A hora em que Jesus Cristo nasceu Estava presente Os três reis magos E também A estrela da guia Que iluminava O rosto de Jesus Cristo Filho da Virgem Maria É Natal As crianças Estão à espera De Papai Noel De barbas brancas E na cabeça Um lindo chapéu Com um saco Cheio de brinquedo Boneca Carrinho Bola e anel Tudo enfeitado Com rosinha de papel É Natal A cidade está em festa Com luzes multicolores Tudo com brilho infinito Dessa festa encantadora Do menino Jesus Cristo É Natal As famílias estão reunidas Com paz Amor e alegria E muita emoção Do nascimento do menino Jesus Cristo Que é a nossa alegria e emoção Viva o Natal Viva! Viva! Então é Natal Então é Natal O que você fez O ano termina O que? Começa outra vez Então é Natal É maravilha, né? É maravilha a gente Comemorar essa data Tão importante Você vê o tanto que Jesus é importante Só toda vez que vem chegando o aniversário de Jesus Cria-se essa Emana essa positividade Essa vontade de fazer bem ao próximo Fazer bem Ser solidário Mexe com o coração de todo mundo E todo mundo fica muito mais unido Parabéns Obrigada Ah, menina Bacana, bacana, bacana Vamos mostrar lá umas pecinhas A gente vai levantar daqui E eu vou mostrar ali as pecinhas Pra gente dar um voo ali Quando eu vier já vem Tá bom? Tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos ver as pecinhas Vamos lá, vamos lá Arte manha não, né? Arte mesmo Arte mesmo Aí, ó Aí eu mostrei um pouquinho assim Eu coloquei aqui a xalana Até o velho do rio Tem a sucuri Tem os cavalos Tem o cavalo preto, né? Que é esse cantar E tem o cavalo preto Com o nome de ventanilha Aí, ó Tá aí o cavalinho preto Mas você Tinha que fazer também o cavalo amarelo, né? É Eu acho que tá ali, né? Não sei se tá na estante A juma Tá tudo aí Tá Tem uma onça Tem duas onças Tem também Tem a sogra Ô Que sogra não, é? Cobra 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 O povo fala que é uma sogra Não tem nada a ver Tem Minha sogra mesmo É uma maravilha Pois é, mas isso é Superdição É Tatu Boi Nossa, parabéns Essa xalana ficou perfeita Perfeita mesmo Perfeita Você tá de parabéns Obrigado, Álvaro É Aqui é o seguinte, Vera Com essa arte toda A gente vai ali Quando eu viajar vem Pode ser? Pode ser Ela preparou pra mim Um cafezão, gente Requeijão Muito Vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar Eu não Eu vou fazer um repente Não é poesia não Vou inventar aqui agora Você me ajuda aí Se eu gaguejar Vocês me xingam aí Vou falar o meu repente Ninguém tem nada com isso Quando eu faço uma poesia Ou uma entrevista Tem que ser no capricho Pois a gente ama as pessoas E também a todos os bichos Fazendo o contrabalanço Sempre fazendo isso Que me leva a minha alma E com certeza o coração acalma Quando eu escuto a poesia Da minha amiga Vera Veríssimo Fica com Deus Eu sei Tchau, gente Obrigado Obrigado você Por sintonizar conosco Nossos canais Nossos programas E deixo aí Vera Veríssimo Pra vocês de presente Até a outra oportunidade Se Deus quiser Tchau, Álvaro Aí, Verinha Muito bem Muito bem, Vera Obrigado